Olá gente chique, gente chicosa, gente linda também. Gente, o que aconteceu com a minha moto? Aconteceu que eu precisei trocar, pessoal, o baú da moto. Então, esse baú aqui é o baú antigo, ó. Esse baú ficava atrás na bunda da moto, né? Ele, pessoal, com o tempo ele acabou ficando pequeno pra minha moto. Como eu vou no mercado, eu trago muita coisa na moto, ele enchia muito e não conseguia fechar. E com o tempo ele quebrou, ele quebrou essa travinha aqui, pessoal. Essa trava aqui, ó. Ele quebrou essa trava aqui. Esse baú aqui que eu comprei, pessoal, é o pequeno. Ele tava muito difícil de abotoar aqui, de passar a chave, tava tudo difícil. Eu não sei se ele veio com problema, mas esse baú me deu muito problema. Me deu muito trabalho. Eu paguei nele, acho que foi, se eu não me engano, 120 reais, pessoal. Fiz a maior besteira. Então, com o tempo, eu acabei comprando, ontem, né, um baú maior. Eu paguei 160 reais. Eles instalaram lá na minha moto o baú grande, né, e tirou esse pequeno aqui. Então, eles tiraram esse pequeno e tirou também, pessoal, o suporte, né, de instalar o baú da moto. Tiraram o suporte aqui. Tem alguns parafusos aqui, ó. Tem parafusos que vêm junto, né, com esse kit aqui. Já é um kit, né, que vem pra instalar o baú da moto. Esse é pequeno. Então, eu vou lá no grandão, lá na minha moto, e vou mostrar pra vocês o baúzão que eu coloquei lá. Pessoal, então, aqui, ó, já está o baúzão, já que eles instalaram, né, na minha moto. Ele é enorme. Eu paguei 160 reais. Aqui, cabe mais coisas, vem com a chavinha, ó. Já coloquei uma chave no meu chaveiro da moto, ó, e coloquei outra chave na bolsa, né. Caso acontecer alguma coisa, tem uma chave reserva na bolsa, né. Então, aqui, esse baú, pessoal, eu recomendo ele mais do que aquele pequeno. Aquele pequeno me deu muito trabalho. Esse grande, ele é mais prático pra fechar e para botoar, ó. O outro pequeno não era assim, era mais difícil. Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Então, aqui, pessoal, esse baú é enorme, ó. Ele é mais prático pra abrir. Tá vendo aqui, ó? Ele é bem mais prático pra abrir, ó. Ó. Abre mais com facilidade. Ele é enorme, ó. Ele não faz barulho com aquele pequeno. Aquele pequeno lá, quando eu andava de moto, fazia um barulhão. Esse daqui não, pessoal. Ele é bem mais prático, mais fácil de travar ele, ó, de passar a chave. O outro era muito complicado de passar a chave, ó. Esse aqui é mais facinho, ó. Paguei 160 reais. É um baú enorme aqui, ó. Pra minha moto. Ele é grandão, ó. Tá vendo? Cabe mais coisas, né? Eu recomendo ele mais do que aquele baúzinho pequeno. Aquele lá me deu muito problema. E esse grandão aqui, ele é bem mais prático, né? Eles instalaram ele bem aqui na bunda da moto, ó. Não é em cima do banco. Aqui é onde termina o banco, ó. Tá vendo? E aqui eles instalaram outro suporte pra colocar, né? O bagageiro não. O bagageiro a gente compra separado, ó. Esse bagageiro que eles instalaram aqui, ó. Tá vendo? Ele é comprado separado, né? É outro valor. Pra depois colocar o baú, ó. Então, o bagageiro serve pra qualquer baú. Eu não sei. Eu acho que esses baú preto, assim, né? Agora tem uns que é diferente. Pode ser outro bagageiro. Não sei. Mas, pessoal, valeu a pena. Porque cabe muita coisa aqui. Agora, quando eu não for no supermercado, vai caber várias sacolinhas, né? De supermercado aqui, ó. Várias coisas aqui, ó. Ele é enorme. E não é caro, pessoal. Comprei em três vezes no cartão. Então, por 160, né? Três vezes no cartão. Muito barato. Então, valeu a pena. Estou passando aqui pra vocês, pra mostrar, né? O que aconteceu com a minha moto. Aconteceu isso, pessoal. Troquei o baú dela. Espero que vocês gostem, né? Dê um joinha. E apertem o sininho, né? Pra vocês verem mais novidades que tem, né? Porque a gente tem que postar vários conteúdos, né? Nos canais, porque... Pra as pessoas verem as dicas, né? Que a gente tá dando. Então, eu recomendo esse baú grande, ó. Aquele baúzinho pequenininho. Não valeu a pena, pessoal. Eu me arrependo de ter colocado ele. Devia ter colocado isso aqui desde o começo. Ele é mais fácil e prático, ó. Tá vendo? Ele é enorme na bunda da moto. Cabe muita coisa ali, pessoal. Então, eu vou encerrar meu vídeo. Que é um vídeo simples e rápido. Um beijão pra vocês. Espero que vocês gostem.